Qual a minha opinião sobre esse conflito na faixa de Gaza entre Israel e os palestinos? De que lado eu tô? Assim como eu tô vendo muita gente colocar a bandeira de Israel, né, dizendo eu estou com Israel e tudo mais, existem famílias de um lado e de outro sofrendo. A única coisa que eu penso é o seguinte, eu vou falar pra vocês nesse vídeo de hoje, hein. Então, mas primeiro a gente vai passar ali e botar um arzinho na minha opinião que, ó, amanheci hoje com essa surpresa ali, ó, cabeluzinha de um pneu baixo, eu dei uma olhada ali pra ver se eu via qual pneu que tá abaixo, não consegui sentir qual pneu que era, mas só pra ter certeza eu passaria no posto e colocar um arzinho, a gente vai conversar sobre esse assunto no dia de hoje, no vídeo de hoje. Eu acho que ela vai ficar velho, vai ficar tipo aquele cara ali, ó, tá vendo o cabeludão, pá, de Crocs. Minha chave esquisita por usar Crocs. E aí, se vire a pencha no espanhol. E aí, se vire a pencha no espanhol. E aí, se vire a pencha no espanhol. Resolvido, a luzinha acabou, foi embora, agora tá tranquilo pra poder trabalhar finalmente. Muito difícil, e eu nem aconselharia ninguém a tomar um lado nesse conflito entre Israel e Palestina, porque cara, tem família sofrendo dos dois lados, entendeu, e a gente não pode generalizar nem os palestinos, nem o lado de Israel, eu tenho a minha opinião que é sobre a liberdade, entendeu, se você é cristão, se você acredita em Deus, se você acredita em qualquer coisa, o teu maior bem dado por Deus foi a tua liberdade, Deus abriu mão do controle dele pra te deixar livre, então é o teu maior bem, isso ninguém deve, ninguém pode tirar, e pra mim é uma das únicas coisas que justificam a violência, que é o ataque a tua liberdade, entendeu, porque quem ataca a liberdade do outro, tá se colocando à disposição pra ser atacado e perder a sua, entendeu, então essa é a minha opinião cara, eu sou contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade das pessoas, e eu sei que tem família sofrendo dos dois lados, então ficar comprando o lado é burrice, entendeu, não compra essa narrativa, porque se você compra o lado, cara, você tá naturalmente justificando morte de famílias de um ou de outro lado, e lembre-se que a gente não pode generalizar, entendeu, nem todas as pessoas que moram em um lugar são ruins, então por isso que eu acho que nós somos do time humanidade, entendeu, e deixem eles com os conflitos de lá, isso não interessa na verdade a nós, não vai mudar nada na tua vida se comprar um lado ou outro, e ficar fazendo postzinho aí também não vai mudar nada na vida de ninguém, essa que é a real, cara, a única coisa que a gente tem que olhar e aprender, entendeu, mas ficar comprando lá, pelo amor de Deus, não, comigo não, mas a minha opinião sobre esse conflito, já que a gente tem que falar sobre, né, é isso, e vamos lá pra mais um dia de trabalho só começando, parei pra comer alguma coisa, dar um quilo, tomar um chá, vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui é um apartamento de aluguel, tá, o que que eu faço nesses apartamentos, nessas casas, finalização, tudo tipo assim, os caras vêm, constroem, e eu chego, e deixo uma casca, e eu chego e faço finalização, então vou mostrar pra vocês, por exemplo, esse, todo esse forro aqui, foi feito por nós, essa sanca de madeira, também foi feita por nós, eu instalei essas, todas essas percidas, instalado pela gente também, tudo, esses acessórios, é, toalha, barra de toalha, é isso que a gente chama de hook, né, um gancho de toalhas também, espiro também, instalei, o armário, aqui a gente chama de armário de remédios, essas prateleiras planejadas nesse closet, também, foi todo feito pela gente, a armação desse sótão, a tampa, também feito pela gente, como vocês podem ver, esses apartamentinhos são bem bonitinhos, cara, bem editados, bem modernos, bem iluminados, novamente as persianas que a gente instalou, forro feito pela gente, sanca, e agora também tem aqui, o que eu chamo de pantry, né, que é uma dispensa de cozinha, também essas prateleiras, elas, vocês podem ver que não tá centralizado ali, porque ali tem um painel elétrico, ali do lado, porque senão, logicamente, não estaria bem dividido, não foi possível fazer, mas tem bastante espaço, depois vem uma porta dobradiça, ali, e quase pronto pro futuro morador, que vai vir morar aí nessa, esse apartamento bem bonitinho, então, tô fazendo agora uns detox finais, né, tirando sujeira, alguma coisa que cai, pra entregar, que aí vai tá pronto pra, pras pessoas, pras mulheres que vêm aqui fazer a limpeza final, e aí vai tá pronto pra morar, bem bonitinho esse apartamentinho, já tô em casa, já faz um tempinho, encerrar esse vídeo de hoje agora, dando comida pros meus bichos, não vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, mas, quem sabe num outro vídeo eu mostro pra vocês eu alimentando eles, só encerrando esse vídeo de hoje, né, precisava falar sobre essa situação aí em Israel, e é isso, tamo junto, até a próxima.